Galera, 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 eu pedi o Biel pra começar a gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque a gente tá com muito medo, a gente tá realmente com muito medo, é o seguinte, vocês viram que eu fiz um vídeo onde um carro tava seguindo a gente, seguiu a gente um tempão, um tempão, até lá em casa e basicamente era o Vini, era o Vini me trollando, eu não sei se você viu, Biel, mas o Vini me trollou me assustando. Eu vi tanto ele mandando você abaixar o Vini, depois você abaixou o Vini. É, mano, ele tava me assustando, só que dessa vez não é o Vini, galera, não é o Vini, o carro não é do Vini e é o seguinte, eu tô indo pra Elo House, mano, eu tô indo pra Elo House e a gente falou que tava indo pra Elo House ontem na live, a live inteira, a minha live e na sua live. Pode ser que alguém tenha escutado e tenha esperado a gente sair hoje de casa pra ir com a gente até a Elo House, mano. Pois é, mano, e que esse trânsito apertado desse jeito assim, eu quero ver como é que a gente vai chegar lá. Ah, quero ver, porque é o seguinte, galera, ele tá a uns dois carros, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá a uns dois carros de distância, entendeu? A gente conseguiu dar uma despistada nele, mas eu não sei até quando, eu não sei se esses carros vão virar, meu Deus do céu, o carro parou ali atrás do nada, olha isso, olha isso. Não, de onde, de onde? O carro parou ali atrás do nada, mano. Aí, é sinal, velho. O sinal fechou? O sinal fechou. Dá pra gente correr. Não, então é muito mais de boa, né? Dá pra gente correr. Não, mas sinal aqui também tá fechado, Brenin. Ah, meu Deus do céu. Tá fechado, dá pra ver aqui. Biel, meu Deus do céu, o cara de trás vai pegar a gente, não, velho. Não, não vai, velho, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu tenho que tentar, só que pior que não dá pra passar, mano, olha o tanto de carro, velho. Tenta cortar pela direita, tenta cortar pela direita, hein. Nossa, mas os caras não... Nossa senhora. Tá, saiu de boa. Não, mas se não abriu, se não abriu. Se não abriu, o de trás abriu também. O de trás abriu também, velho. Aquele carro lá? Aquele ali? Eu não sei, é aquele? Você tá conseguindo ver o carro? Eu não sei, eu não tô conseguindo ver direito. Ah, então eu vou correr. Mano, só corta, velho. Vai cortando. Vamos correr. Eu também não posso, também, extravasar o limite de velocidade, entendeu? É, porque tem radar, tem essas coisas também, tá ligado? Tem que ir de boa. É, vai de boa, vai de boa. Tem um carro aqui, mas ele tá parado. Vamos ver se ele tá parado. Tá parado, tá parado aqui. Tem que cortar pela esquerda. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Eu tô aguentando mais essas coisas, Bremer. Biel, Biel, Biel. Biel, olha o seguinte, a gente tá indo pra Elo House. Se a gente chegar até a Elo House, e ele estiver atrás da gente, ele vai saber onde que é a Elo House. E aí, sei lá, ele pode fazer alguma coisa, mano. Não, mas ele não vai saber onde é que é, mano, porque você tá indo muito rápido, tá ligado? Ai, meu Deus. Acho que ele tá vindo. Eu acho que ele sumiu, velho. Acho que ele tá vindo. Ah, não, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. É ele mesmo, é ele mesmo. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Pera aí, deixa eu entrar pra direita, meu parceiro. Deixa eu entrar pra direita, por favor. Ai, meu Deus do céu, Biel. Meu Deus do céu, Biel. Ai, meu buraco, mano. Meu Deus do céu, Biel. Calma, deixa eu ver. Mano, eu tô achando que ele tá atrás da gente, Breno. Vai. Ele tá atrás, mano. Vai, gente. Pra onde você corta? Pra onde você vai? Eu vou aqui pra direita, eu vou entrar nessa rua aqui, ó. Vai, entra aqui mesmo, vai, vai, vai. Ele não viu, acho que ele não viu, calma aí. Deixa eu ver. Calma, acho que ele não viu, não viu, mano. Ele não viu? Ele não viu. A gente conseguiu? Ele não viu, acho que não. Calma, ele continua andando. Não para não, velho. Não para não, não para não. Ai, eu vi ele. Eu vi ele lá atrás, mano. Você tá lá atrás? Eu não sei se deu pra ver na câmera. Não sei se deu pra ver, mas eu acho que é ele. Calma, 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 Biel. Eu acho que é ele, mano. Aqui não tem jeito, velho. Aqui não tem outra saída. Aqui só tem um sentido. Não tem como nem virar a rua mais. Nossa, cuidado aí dos carros, velho. Porque isso aí, então... Vai dar tudo certo. Nossa, mas a câmera tá se focando toda, velho. Breno, vai devagar, mano. Você tá indo muito rápido, velho. Não, eu ainda tô... Você tá correndo? Eu ainda tô no limite de velocidade. Só que a gente precisa correr, mano. Porque o cara tá lá atrás, mano. O cara tá lá atrás, ele tá doido. Ai, eu vi ele. Você viu ele? Nossa, eu vi. Pera. Olha o carro dele, ele tá vendo? Tenta mostrar a câmera. Eu não sei se dá pra poder ver a placa, mano. Eu preciso tentar ver a placa dele. Tá do outro lado, velho. Tá do outro lado, mano. Você viu que eu curtei? Eu vi, eu vi, eu vi. Entra ali, entra ali, ó. Se a gente dá pra... Lá tem vaso militar, mano. Vai, carro. Tá ligado? Se tiver vaso militar, é mais seguro, velho. Tem gente pra gente fazer saída. Nossa, ele virou aqui também, mano. Ele virou aqui também? É o preto lá atrás, rapaziada. Não sei se dá pra ver. Ele tá atrás da gente ainda? Tá, tá. Não sei se dá pra poder ver, mano. Você consegue ver quem que tá dentro do carro? Pois é, mano. Quantas pessoas? Eu não tô conseguindo ver, velho. Ele tá... Agora tá atrás da gente. Agora tá um carro de distância. Ele tá tentando manter a distância. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Ele acha que a gente é bobo, Pia. Ele acha que a gente é bobo. Ele tá tentando manter distância pra gente não perceber que ele tá atrás da gente. É, perceber que não tá atrás. Dá pra poder ver, mano. Não tem jeito de não perceber, mano. Mas você vai ligar? Eu prefiro, mano. Ali, ali. Polícia aqui, ó. Do outro lado da rua, ó. Cadê, 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 cadê? Vai passar aqui. Será que a gente para ele? Ó, eu acho que às vezes ele vai mudar de direção quando ele vê a polícia, ó. Fica olhando, fica olhando. Mudou? Mano, não. Ele tá continuando seguindo a gente, velho. Ah, meu Deus do céu. Ele continua seguindo. Calma. Ai. 9, 0. Vai, eu vou ligar, eu vou ligar. Fica com o telefone da polícia aí na mão já pra qualquer coisa. Tá, ele tá aqui na mão, velho. Meu Deus do céu. E, Biel, foi que é cheio de ciclista, mano. Além de estar cheio de ciclista, mano, tá tipo... É que é uma mão só, velho. É uma mão única, né, ligado? Então, tipo, é mais difícil de andar. E esse carro aqui tá na frente? Não tem como passar dele. Mas é que a gente consegue ver a... Ele tá perto, Brené. Ai, meu Deus. Ele tá perto, mano. Ele tá aqui do lado, velho, Brené. Ele tá acelerando, mano. Ele tá acelerando bem, velho. Vai, Brené, vai, mano. Não tem pra onde eu ir, Biel. Não tem hora em ir. Não tem, mano. Não tem uma rua só. É algum sentido. Não tem como acordar. Mano, mas pelo menos a gente consegue ver que, tipo, assim... Tá, tipo, hosta de gente, mano. Tá ligado? Então é mais suave. É mais suave entre aspas. É porque a gente tá levando ele direto pra Elo House. Mano, quando tiver uma brecha aí você tem que virar, Brené, Ninho. Ah, ele tá com o patasinho. Tô com o patasinho. Tô com o patasinho. Ele tá com o farol aciso achando que o farol vai ofuscar ele. Será que tá de dia? Pra que ele tá com o farol aciso? Pra que ele passou? Isso aqui não é nem uma rodovia. Ele não era pra ele estar com o farol aciso. Pior que aqui é só uma única, velho. Não tem como ultrapassar, velho. Esse carro podia andar mais rápido. Então deixa eu passar só pra... Só perificar entre eu e esse cara, mano. Ô, sinceramente, por que que ele tá seguindo a gente, mano? Será que... Mano, eu não sei, velho. Será que é fã? Será que é fã? Mano, fã desse jeito? Não, né? Não acho que não, mano. Eu acho que não. Pra poder ficar seguindo a gente desse jeito não é possível. Não, ele tá seguindo praticamente desde a sua casa, tipo assim. Ô, mano, é sério mesmo. A gente não pode ficar falando onde a gente vai nas lives, mano. Não pode ficar falando por falar. Mas aqui, você falou onde é que você mora? Já falou? Já mostrou onde é que você mora? Não, eu não falo isso. Eu não falo. Só que, sei lá, mano. Às vezes o cara já me viu na rua. Você precisa olhar uma casa nova, mano. Eu tô olhando. Você precisa... Mas você precisa olhar rápido, Brêmio. Tá dando mais, velho. A gente já tá olhando um pouco, só que a gente não acha. Olha lá, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto. Com um farol acesaço, gente. Chegando perto, Biel. Com um farol muito aceso, mano. Pra quê? Pra que o farol aceso? Ô, mas não tem como ele ficar aqui, parar aqui do lado, porque tem carro aqui do lado, ó. Então, o máximo que ele pode fazer é ficar atrás da gente, mano. É ficar atrás da gente. Porque ele vai bater nos outros carros? Não tem como, né? Ele não vai bater nos outros carros, tá ligado? Biel, eu vou virar. Eu vou virar. Vai virar aonde? Eu vou virar. Onde você vai virar? Você vai vir. Biel, entra aí. Vai, vai, vai. Eu vou virar aqui, ó. Vira aqui, mano. Eu acho que essa coisa aqui é mais segura. Aqui, entra aqui. Mano, eu não tô vendo animais. Eu não tô vendo animais. Eu também não vi. Meu Deus do céu, será que a gente conseguiu? Mano. Mas calma, a gente não pode parar, não. Sabe o que a gente faz, mano? Entra mais uma roupa ali na frente. Mais uma roupa, tá ligado? Entra mais uma roupa ali. Entra mais uma porque ele fica perdido e você dá uma fuga nele, mano. É porque às vezes ele pode estar tentando cortar caminho por aqui, ó. Pois é, exatamente. Algumas coisas ele pode aparecer. Mas olha, até agora ninguém entrou lá atrás, ó. Fica olhando. Ninguém chegou lá atrás, mano. Ninguém. Então eu acho que você conseguiu dar uma fuga nele, mano. Ah, meu Deus. Tem carro subindo, tem carro subindo. Tem carro? Será que é ele? Ó, eu acho que tem dois na frente dele. Tá com o farol aceso. É ele mesmo. Ele que tá com o farol aceso atrás dos outros carros. O farol aceso é ele, mano. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Mas que bairro que é esse, mano? Ah, tá lá. Ele sumiu de vista no morro, ó. Ele sumiu de vista no morro. A gente vai aproveitar pra virar. A gente vai misturar no meio dos carros? A gente vai misturar no meio dos carros. A gente vai virar, mano. A gente vai virar. A gente vai virar uma rua dessas aqui. Ele não vai nem perceber. Mas o pior é que tem um ônus na frente. Esse ônus tá muito lindo. Mas que bairro que é esse que a gente tá, velho? Esse bairro aqui, parceiro. É, sei lá. Mas tem umas casas bem grandes aqui. É, não, tem umas casas. Que parece que é um tipo de bairro nobre, tá ligado? Um bairro nobre. Alguma coisa que é rica, tá ligado? Meu Deus do céu, precisa entrar, precisa entrar, precisa entrar. Vamos, cara. Dá passagem aí, velho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, ele tá chegando. Ele tá chegando, Bel. Oi. Nossa, eu acho que ele... Calma aí. Ele passou direto. Nossa, ele passou direto. Mano. Ele passou direto, mano. Boa, Vieta. Nossa, boa, Vieta. Boa, mano. Tipo, cara. Ele passou direto, mano. Ó, galera, sinceramente, eu não sei se era fã, eu não sei se era pessoa do bem ou do mal, mas a gente percebeu que tava seguindo a gente e tem uma fuga mesmo, tem uma fuga mesmo. Tô nem aí, velho. Porque é o mesmo carro, tá ligado? É o mesmo carro. É estranho. Se você que tá assistindo o vídeo que tava seguindo a gente, não me estranha, tá? Mas a gente estranhou você. É isso, galera. Ó, vamos fechar esse vídeo aí que a gente tá chegando em Hello House. Galera, cheguei. Chegamos aqui, já estamos de boa. Assim, mais ou menos de boa, né? Porque deu um susto, mano. Deu um susto, sinceramente. Alguém seguir a gente até aqui ia ser muito ruim, mano. Mas eu consegui virar a rua, entrar ali na frente. Um carro ficou atrás da gente, uns dois carros. E aí ele perdeu a gente de vista. Quando a gente subiu o morro, a gente virou outra rua. E aí ele passou direto e deu tudo certo. Mas eu não sei, mano. Era uma pessoa que não tava pensando direito. Porque ele acendeu o farol pra tentar ofuscar a gente, mas não tava tudo certo, mano. Não entendi por que ele fez aquilo. Mas tudo bem. Deu certo, eu não faço ideia de quem que era. Não sei se era um fã. Não sei se era uma pessoa má. Não sei se era outro amigo meu querendo me trolar. Mas eu sei que a gente conseguiu fugir do cara, entendeu? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e for a pessoa que tava atrás de mim... Ó, desculpa, mano. Se você queria só uma foto ou queria só trocar uma ideia e tudo mais, dar um oi, dar um alô. Fez da maneira errada, tá? Fez da maneira errada. Mas enfim, galera. Tamo junto. Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora a gente vai começar as gravações aqui. E é isso, galera. Tudo que acontecer na minha vida, eu vou ligar a câmera e eu vou filmar pra vocês. Tá bom? Então, se acostumem, porque tem vídeo todo dia, meio-dia e de noite uma live de jogo pra vocês. Fechou? É isso, galera. Um beijo. Tamo junto e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.